O que é isso, velho? Olha a sala que eu caio, já logo de primeira, contra a PTzinha, que gostoso, velho, que delícia, mas pelo menos foi gol de alguém, hein? É, eu ainda tô com dengue, tá? Mas eu acho que eu tô mele... É, não sei se eu posso dizer que eu tô melhor que eu tô... Ai, velho, eu não sei, tô estranhão, na moral. Não sei porque eu tô gravando esses vídeos, assim, mal, mas beleza, acho que é mais pra me distrair mesmo, e me falar nisso. Valeu pelos comentários que vocês fizeram no último vídeo, tipo, eu fui dar uma olhada, tinha muito comentário, muito comentário mesmo. Eu tô me sentindo bem estranho. Mas, é, só passou um dia e eu não vou melhorar em um dia só, beleza. Uou, eu tô me sentindo muito estranho. Tipo, o meu braço tá parecendo que tá pesando 100 gramas, não sei se eu tô com a pressão baixa, não sei o que tá acontecendo. Uau, tô me sentindo no Rick, no Rick Morte, tá ligado? Nossa, não sei nem dar um 360, mas... Essa skin ainda... Eu ainda não acredito que eu comprei ela, velho. Eu olhei minha conta, assim, 2.400 codpoints faltando. Eu fui olhar pro meu canal, tinha vídeo, tá ligado? Tipo... Mano, eu gravei um vídeo sem saber, sei lá, mano. Eu não lembrava de ter gravado um vídeo. Eu não sei o que tá acontecendo mais na minha vida, não. Acho que é porque eu tenho um tomadão anti-alérgico e dá bastante sono e eu paro de prestar atenção nas coisas, assim, lá, velho. Ai, cara, mas tá... Eu tô bem, tá? Bom que eu tenho aproveitado pra ficar um pouco mais de boa, sem pensar tanto em vídeo, em canal, etc. Eu assisti um monte de anime que eu tava pra assistir, e falando nisso, bastante gente começou a assistir aquele que eu tinha recomendado lá, que seja... Mano, aqui a anime top, velho, na moral. Ó, eu não sei... O quê? O quê que foi isso, cara? Eu morri pro meu Tomahawk explodindo no... No Trophy System e... É estranho que eu tô jogando, tô me mexendo, atirando, fazendo as coisas, assim... Só que, ao mesmo tempo, parece que não tô aqui, cara. Que estranho, velho. Pelo menos eu tô matando. Mas, com certeza, eu devo ter ficado com a pressão baixa, porque eu tô enjoado e não tô conseguindo comer muitas coisas. Nossa, o que que eu fiz com a minha mira? Tá, beleza. Ó, tava me reassistindo um dos meus animes, tipo... Um dos meus top, top animes favoritos, Que é o... Que eu caio no Kanata. Apesar que ele não é tão conhecido assim, mano. Desculpa, quando eu falo o nome de anime assim, o pessoal fica perguntando Qual que é o nome do anime, pá. Às vezes eu acabo me esquecendo de colocar na tela, né? Na descrição do vídeo, sei lá. É muita coisa pra mim pensar ao mesmo tempo. Eu não sei o porquê que ele não é tão conhecido assim. Eu acho que não teve muita propaganda em cima dele. Não sei muito bem, mas... É... Ah, sei lá, mano. É um anime diferente, assim. Não sei, mano. É... Ah... Meu cérebro não tá funcionando direito. Eu tô percebendo isso, na moral. E olha isso aqui, o Kan, cara. Uau. Sério que eu não peguei nada melhor que isso. Que jogada top, irmão. Que jogada top. Eu tô me sentindo estranho, velho. Eu tô mexendo a minha mira e... Não sei. Eu não sei. Parece que eu não tô aqui nesse momento. Que bagulho estranho, velho. Ai, eu já me senti assim antes e... Eu tava com a pressão... Com a pressão bem baixinha, mano. Então... Eu tenho que prestar atenção. Como eu falei, eu só tô gravando o vídeo pra me distrair um pouco. Porque... É... Se não, eu só vou ficar... Mal. E ponto. Saca? Pelo menos eu tô trocando ideia com vocês. Vejo o que vocês falam nos comentários. É. Eita! Que ângulo é esse? O maluquinho tá no... Tá no valorante, velho. Ele já tava esperando eu sair lá daquele mesmo canto. De novo. Cravado. Que gameplay avançada. Uau. Ó o dragão, ó o dragão. E, caraca. Cliquei sem querer. Mas é. Eu nem vou me esforçar muito. Eu acho que esse daqui vai ser um videozinho curto. Se vocês quiserem mais algum anime aí que eu recomendo. E que eu assisti nesses dias. Ontem eu tava assistindo Megalobox. Curti bastante. Acabei assistindo ele inteiro, né? Mas é. Eu acho que eu vou... Botar um pouquinho de... Sal na língua. Vou aumentar a pressão um pouco e descansar. Como que eu não peguei aqui o can, jogo? Como que eu não peguei aqui o can, cara? Eu desisto da vida. Ah... Tá vendo?